O pior que pode acontecer ao Sporting neste momento é ganhar a Supertaça. Para mim, quer dizer, se o Sporting ganhar a Supertaça, o Sporting, olhando para a reação normalmente dos adeptos do Sporting, que ganham o jogo e vibram imediatamente, isto é como ganhar já a Liga dos Campeões, vão ganhar tudo, o campeonato, Liga dos Campeões, vão ganhar tudo, depois perdem o jogo e andam pelas esquinas a chorar, feitos calimeros, muitos, muitos deles.